Apesar de muitos de nós sonharmos com a fama e o glamour da vida das estrelas da música e do cinema, a verdade é que ter uma vida pública não é nada fácil. Existem casos em que simplesmente o artista se cansou dos oofotes e quis buscar algo mais tranquilo para si. E os casos em que famosos fazem muito sucesso na TV, mas com o tempo perdem o destaque desaparecendo e como consequência disso, eles tendem a buscar empregos comuns. Separamos dez famosos que hoje se afastaram das telinhas e buscaram novas oportunidades. Número 1 – Guilherme Berenguer O galão foi Gustavo na 11ª temporada, entre 2004 e 2005. O ator, que integrava a banda Vagabanda, atualmente mora em Los Angeles com a mulher e o filho e se dedica a estudar direção cinematográfica. Número 2 – Deb LaGranha A atriz fez sucesso ao participar da Turma do Didi liderado por Renato Aragão. Seu último trabalho na Travessa foi em 2019 em um reality onde era participante. Hoje em dia Deb é veterinária. Número 3 – Ana Paula Arósio A atriz teve grande carreira em várias novelas, porém Ana Paula decidiu se afastar das telas para viver uma vida tranquila. Ela está morando no interior e cuida de cavalos. Número 4 – Alexandre Rodrigues O personagem icônico de Cidade de Deus feito por Alexandre lhe trouxe muito sucesso no cinema. Mas infelizmente o ator ficou sem trabalho no mundo da fama e trabalha hoje em dia como Uber. Número 5 – David Lucas Ele fez sucesso atuado em papéis mirins, mas atualmente o ex-ator trocou de profissão. David é formado em psicologia e desistiu de atuar. Número 6 – Claudio Irish O ator foi protagonista da segunda temporada de Malhação, no papel de Dado, um professor de judô. Hoje, Claudio seguiu os passos de seu personagem e dá aulas de jiu-jitsu em uma academia. Número 7 – Márcio Killing Nosso Eterno Perereca Integrou o elenco da novela Tinha entre 2000 e 2001. Em 2005, o galã participou do longa Dois Filhos de Francisco e hoje faz parte da equipe da peça de teatro 220V. Número 8 – Fábio Azevedo O galã foi par romântico de Ludmilla Daer na temporada de 2000 a 2001 em Malhação. Hoje, o ator trabalha mais como dublador e dá voz a personagens de filmes e de games. Número 9 – Gisele Frade A musa que viveu a Drica na temporada de Malhação, em 2002, se dedica à carreira de DJ e aos cuidados dos três filhos. Número 10 – Serginho Djokov Fez sucesso durante oito anos como cabeção, em Malhação. O ator saiu dos holofotes, deixou a barba crescer e engordou, mas logo depois recuperou a forma e foi convidado a apresentar o video show, porém a parceria não seguiu adiante. Antes, Sérgio formou uma dupla de funk e participou do reality A Fazenda. Tchau! 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 Tchau!